Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhoras, tudo bem? Temos mais um debut, mais um debut, né? Ah, desculpa, tava olhando pro lado aqui, só pra poder dar uma olhada se o áudio tava tranquilo pra vocês. Eu tô meio que com medo, porque esse microfone fica mudando... Tipo, o meu Windows fica mudando o volume do microfone na hora que ele quiser, e eu tenho que ficar de olho o tempo todo, sabe? Porque se o microfone ficar com o volume baixo, obviamente vocês não me escutam, e eu perco um react. Ainda mais pra debut e os caramba 4. Mas enfim, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos um debut do Meow, né? Antes de mais nada, só quero avisar pra vocês, ó, mudei as cores e não temos mais o Twitter ali em cima, porque não sabemos quando é que o Twitter volta. Eu provavelmente não pretendo voltar pro Twitter, certo? Então me sigam no Blue Sky, tá? Basicamente, só vou postar coisa de anime, de K-pop e de futebol, ok? Ah, e só vou dar um pequeno spoilerzinho pra vocês que gostam de futebol e K-pop. Alguns dos próximos vídeos de quiz de K-pop, né? Os desafios que eu faço com os meus amigos moderadores, terão a participação do maravilhoso anime Fla. E apa, consegui convencer ele finalmente a colar com a gente. Mas eu acho que a gente gravou uns 4 ou 5 vídeos, tá? Eu, o Anime Fly e os meus mods, obviamente. E devem sair esses vídeos nos próximos dias, ok? Só dando esse spoiler pra vocês. Mas enfim, bora lá, galera. Não vi nada, não vi teaser, não vi foto, não vi nome de ninguém, tá? Não sei qual é o conceito, não sei qual é a pegada, não sei qual é a proposta da Black Label pra esse grupo novo. Então, totalmente zerado. Let's go para a Miau. Eu uso a tradução automática pra galera da live, tá? Tá ligado? Porque tem muita gente que não manja de inglês quando eu vou fazer o React em live. Mas quando eu tô gravando fora de live, eu prefiro a legenda em inglês mesmo. Porque é mais fácil eu processar na minha mente do que a legenda automática. Porque às vezes tem uns probleminhas de tradução quando você vai traduzir automaticamente umas coisas. É o quê? Duplo sentido. Não duplo sentido de piadinha de duplo sentido, tá? Mas... Agora você fala francês. Falando sobre nós. Falando sobre nós. Só que... Em francês. É... Sim. Então tem um duplo significado dizendo que provavelmente ela ou o grupo inteiro fala francês. Boa noite. 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 Calma. O refrão vai vir, mas eu só quero apontar... Eu vou voltar mais uns segundinhos. Eu quero apontar aqui o fato de que... Pelo menos nesse começo de música está tendo muito mais destaque para o registro médio e grave das vozes delas. E para quem não sabe... Eu tenho meio que um ponto fraco para cantores e cantoras com... Com vazios mais graves. Com vazios mais graves. Mano... Na hora que eu olhei aquele frame inicial do clipe, eu olhei pra essa guria aqui e pensei, ela é rapper, né? Ela é rapper. Eu acho que quem eu mais gostei é essa da franjinha. E aí, meus funkeiros de plantão, estão satisfeitos? Estão satisfeitos, meus funkeiros e minhas funkeiras? E aí E aí E aí Aóa E aí E aí E aí Cara esse ó ó E aí Com essa carinha de funk, bicho, na moral, velho A música é boa A música é boa Tá? Então, principalmente a parte vocal, foi a parte que eu mais gostei Certo? Ah, Moreno Como assim, enfim? Mas nem teve tanto canto, foi muito mais rap e tudo mais Mas tô falando da parte vocal Vozes Não canto Tá? Porque, obviamente, tem gente que diferencia as coisas Porque, né? Como eu falei pra vocês, no meio da música Eu gosto bastante De músicas Que tem vocalistas com esse registro mais grave Tá? E... O clipe, principalmente A paleta de cores muito bem pensada Os conceitos legais também Certo? Só achei um instrumental Um pouquinho É... Repetitivo Até a parte do funk Quando se trata do instrumental Minha parte favorita foi o funk Mesmo eu não sendo um fã de funk Eu não gosto de funk Mas... No sentido de instrumental Foi meu pedaço favorito da música, tá? Gostei das vozes, como eu falei E visualmente falando Se for pra eu escolher uma bias Inicialmente É a guria da franja Não sei nomes Como eu falei pra vocês Eu tento sempre evitar Ver teasers Foto de divulgação Porque quanto menos eu souber Sobre Um MV que eu vou reagir Melhor pra mim Tá ligado? Porque existem mais possibilidades de eu ser surpreendido E... Por consequência Existem mais possibilidades De vocês acabarem É... Ficando mais focados No react Sabe? Então eu evito ao máximo Até mesmo do Dreamcatcher Stray Kids Eu não vejo nada Que são meus dois grupos favoritos Eu não vejo Posta Nenhuma De teaser Nem nada E se eu vejo É sem querer Não é porque eu quero Tá? Mas... Bom debut Debut seguro Tá? Melhor não arriscar tanto Não... Só que... Ai Moreno Você tá falando que... Que não é... Que não arriscou tanto E botaram beat de funk Vai achando que o funk brasileiro É... Não tá ganhando espaço lá fora Esse tipo de beat Primeiro foi o funk Né? O funk nosso É... Estourou De um... Do ano passado pra cá Principalmente Só que cara Ainda mais pelo fato De que eu consumo Muito conteúdo em inglês No TikTok Tanto em português Quanto em inglês Né? O tempo todo Aparece tipo Vídeo pra mim Com não sei quantos Mil likes De gringo falando Nossa Comecei a escutar uma playlist De funk brasileiro E é muito bom E tipo os vídeos Com 300 mil likes 500 mil likes Sabe? Então... Só se preparem É... Eu acho Que será tendência De termos alguns grupos Com algumas músicas Tendo O funk brasileiro A gente já teve Do ano passado Pra cá Muitos... Muitas músicas Com funk Né? Por exemplo Lala Lala do Stray Kids É... É... A... Nossa... Tem... Nossa... Eu esqueci o nome da música Meu Deus Eu não vou lembrar Eu sou péssimo com o nome de música Mas... Teve uma música da Cheon Que tá na minha playlist Que eu escuto todo santo dia Que... Não... Não todo santo dia, né? Porque tem dia quando eu escuto K-pop Mas quando eu vou ouvir minha playlistzinha Tava na minha... Tava na minha playlist de candidatas também De top de 2023 Só que eu tenho problema sério com nomes No geral Nome de pessoa Nome de música Nome de grupo É um caos É... Mas... Eu acho que vai haver a tendência Acho que vai haver a tendência E a gente sabe muito bem que o K-pop Ele absorve... É... Tendências globais E incorpora essas tendências No padrão... A... K-pop Que a gente já tá acostumado Certo? Mas é isso galera Obrigado pela companhia Mais uma vez Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau